Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo legal? Tudo joinha? Muito bem! Estão em casa? Estão se cuidando? Lavando bem as mãos? Estão se alimentando bem? Espero que sim, tá? Pra se alimentar muito bem, pra crescer e ficar forte, 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 tá bom? Muito bem! Hoje é segunda-feira, é o primeiro dia de aula da semana E olha só que legal, quem tá aqui comigo, ó? A família dos espinhos e essa menininha linda aqui de cabelinha amarelinha, de cachinhos amarelinhos, quem é? Cachinho dourado, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, tá? Mas antes, vamos fazer a chamadinha de hoje, tá? A nossa chamadinha de hoje, ó, a professora trouxe um peixinho O peixinho vai nadar e vai pegar todas as criancinhas aqui do fundo do mar, combinar? Vai, vai, vai a musiquinha, ó Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava... Quem será? Maria Helena! Maria Helena! Tá aí, Maria Helena? Eu tirava a Maria Helena lá do fundo do mar Muito bem, Maria Helena! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava... Quem será? Quem será? A Nanda! Eu tirava a Nanda? Eu tirava a Nanda lá do fundo do mar Tudo bem, peixinho? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava... Isis Maria! Eu tirava a Isis Maria lá do fundo do mar Tudo bem, Isis? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava... Quem mais? Henrique! Henrique! Eu tirava o Henrique lá do fundo do mar Obrigada, peixe! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava... Quem mais? Quem que ele tirava? João Miguel! Eu tirava o João Miguel lá do fundo do mar Muito bem! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava... Quem será? Luísa! Luísa! Eu tirava a Luísa lá do fundo do mar Muito bem! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava... Ana Laura! Laura! Eu tirava a Ana Laura lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava... Eu tirava o João Miguel lá do fundo do mar Eu tirava o João Miguel Muito bem! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava... Quem mais? Maria Paula! Tirava a Maria Paula lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava... Quem mais? Eric! Eu tirava o Eric do fundo do mar Aê! O peixinho tirou todo mundo do fundo do mar Lá do fundo ele tirou todo mundo Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje A pessoa agora vai fazer sabe o quê? Vamos fazer a oração que a gente faz todo dia, não é? Vamos pedir o Papai do Céu a proteção e agradecer por tudo, tá bom? Vamos lá! Junta uma mão com a outra mão, fecha os olhos e vamos falar com o Papai do Céu Querido Papai do Céu, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida Pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa escola Te agradecemos ainda pelo sol, pela chuva e pelo ar Nós te pedimos a tua proteção hoje e sempre Em nome de Jesus, amém! Muito bem, amém! Agora vamos guardar aqui Esse marzinho que o peixinho pegou Todo mundo aqui do marzinho, vamos guardar E a professora vai trazer uma coisa aqui legal O que será esse aqui? Onde que a gente dorme? No quarto Qual objeto que a gente dorme? Na cama, né? Na caminha Essa aqui é a caminha que a caixinha do lado vai dormir, tá? Essa aqui é a caminha lá na casinha dos docinhos, tá? E ó, a professora vai contar pra vocês uma coisa bem legal Quem será essa menina aqui? Essa inclinateira É a Castinhos Dourados, né? A Castinhos Dourados estava passeando lá na floresta Ela estava passeando na floresta Quando ela viu uma casinha linda, né? Ela viu a casinha, olhou, olhou E o que que ela fez? Abriu a porta que estava quase aberta Entrou na casinha Depois o que que ela fez? Comeu o mingauzinho, Castinhos Comeu o mingauzinho dos docinhos E depois o que que ela fez? Ela sentou na cadeirinha do ursinho menor Quebrou a cadeira Nossa! Você fez tudo isso? Fiz! Olha só como que a Castinhos Dourados é Não pode fazer isso não Aí depois que ela sentou na cadeirinha Quebrou a cadeirinha O que que ela fez? Ela subiu na escada Quando chegou lá em cima Tinha um quarto E nesse quarto tinha, ó Três caminhas Uma delas era essa aqui, ó A caminha do ursinho menor Que era do ursinho bebê Já tinha E ela olhou para a caminha E ela estava Ai, ai, ai Ela disse que estava muito cansada Ela estava cansada demais De tanto andar, 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 andar E aprontar Ela andou, andou pela floresta Andou e brincou Andou e brincou Chegou na casinha Ela estava muito cansada Comeu Quebrou a cadeira Ela subiu E foi, ó Foi deitando na caminha Eita! E agora? Ela deitou na caminha do ursinho Ela estava deitada De tão cansada que ela estava Quando a gente vai deitar Quando a gente vai dormir A gente deita na cama, certo? E quando a gente está fazendo muito frio Tem criança que não gosta Não tem criança que gosta De se cobrir, né? Com cobertor Com lençol A caixinha de dourados Está precisando de um lençol Vamos colocar esse lençol nela? Vamos colocar? A pessoa trouxe um lençol bem lindo, ó Um lençol todo de bolinhas Para a gente, ó Cobrir a caixinha de dourados Nós vamos cobrir a caixinha de dourados Porque ela está sentindo muito frio E não pode ficar frio Sabe por quê? Porque senão fica dodói Fica doente Fica resfriado Dripado A gente precisa se cuidar E vamos cuidar da caixinha dourada também, né? Ela está deitada Está dormindo Está descansando E a pessoa colocou uma coberta em cima dela Um cobertor bem quentinho Para ela não ficar doente Está bom assim, caixinha dourada? Ela disse que está Olha só Vamos deixar ela dormir um pouquinho, tá? Para a professora falar agora da atividade A atividade de hoje é sobre a caixinha dourada que está deitada na cama, tá? Na postilha de vocês Vocês receberam essa página aqui, ó A página 10 Olha só A menininha está deitada na cama, certo? E ela está dormindo Só que ela está faltando uma coisa Está faltando o lençol, né? A coberta A gente se cobre para se proteger do frio, certo? Ela está deitada E está faltando isso O que a gente vai fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar Aqui, ó Um lençol Vai desenhar um lençol E depois que desenhar Vai pintar esse lençol da cor que você quiser Pode ser rosa Pode ser vermelho Pode ser amarelo Pode ser azul Da cor que você quiser, tá? Vocês vão desenhar A mamãe ou o papai Quem puder ajudar você pode ajudar, tá? Aí vocês vão desenhar o lençol Capricho na pintura Bem bonito Pode fazer até igual esse aqui da professora, ó Todo de bolinhas vermelhas Pode ser Não tem problema não, tá? Pode fazer também de bolinha vermelha Combinado? Faça bem bonito E aí vocês vão responder essas perguntas que vem aqui A mamãe vai fazer para vocês não responder, tá? Você gostaria de dormir na cama do ursinho? Se você falar que sim Aí a mamãe vai escrever sim Se falar que não Aí a mamãe vai escrever não Combinado? A mamãe ou o papai vai escrever, tá? Outra pergunta Será que ele emprestaria a cama dele para você? Será que o ursinho vai emprestar a cama para você? Eles são uma família boazinha, né? Eles são ursinhos bonzinhos Então eu acho que sim, será? Não sei, né? Aí vocês vão responder Será? Se sim, a mamãe vai escrever sim Se não Aí se você acha que não Aí a mamãe vai escrever não aqui na frente Combinado? Essa é a tarefinha da costilha, ó Cansada, a caixinha dourada foi dormir Quando a gente está dormindo é bom a gente ficar No silêncio, né? A caixinha dourada está deitada esperando dormir Essa é a tarefinha da costilha do caderno A pessoa passou também a tarefinha parecida, tá? A caixinha dourada está deitada na cama A caixinha dourada está deitada na cama E ela está coberta, tá? Mas o que está faltando aqui? Está faltando cor Vocês vão pintar as penas Pintar o quarto com o capricho Pinte todo o quarto com o capricho Depois que pintar A professora mandou para vocês Esse aqui, ó Esse pedaço aqui de tecido, ó Esse aqui é PNT, tá? A mamãe vai recortar em pedaços pequenos, tá? Pedaço pequeno E vocês vão colar no lençol Para cobrir a caixinha dourada Deixar ele bem bonitinho, tá? Combinado? Recorta em pedaços pequenos, tá? A mamãe e o pai Pega em pedaço pequeno E a criança vai colar no lençol na coberta Combinado? Pode usar a cola tranquilamente que corta, tá? E aí, dê um belo colorido, tá? Pinta o cabelo da caixinha dourada de amarelo Que é amarelo o cabelo dela, não é? O cabelo da caixinha dourada é amarelinho Dá todo o sol Combinado? Essa é a tarefinha da costila e do caderno de hoje Hoje é segunda-feira Amanhã é terça, tem mais Vou mandar um beijo para vocês Tchau, tchau E espero vocês aqui, tá? Tchau